A oficina de Corpo Brincante é uma iniciativa da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura. A ação, com duração de dois dias, teve à frente a coreógrafa Leila Nascimento, de Pernambuco, responsável pela coreografia de uma das maiores quadrilhas juninas do Nordeste, a Raio de Sol. Leila tem larga experiência em dança, movimentos corporais, artes em geral e um grande amor por Açailândia, onde começou esse projeto em 2013. É a oficina Corpo Brincante, ela é voltada para quadrilheiros e quadrilheiras, e eu tento trazer um pouco da dança popular, da cultura popular, e mesclar tudo isso com quadrilha junina, que é o que a gente ama fazer. E aí eu comecei essa oficina em 2013, a convite de Chico Cruz, eu nunca tinha ministrado uma oficina, só tinha a prática da dança e a pesquisa. E foi uma terceira forma de trabalhar com a dança. E aí depois disso eu fui estruturando a oficina, já circulei em várias cidades do Brasil, e agora estou voltando aqui, trazendo a oficina já de uma outra forma, na verdade. A chuva impediu uma maior participação do público-alvo, os quadrilheiros, mas quem esteve presente tirou grande proveito. É um curso aberto para todos os quadrilheiros, para todas as pessoas que querem participar, inclusive quem não veio hoje, que possa vir amanhã, que está maravilhoso. E é importante vir uma pessoa de fora, nos alertar sobre as coisas que vão mudando, sobre a dança que está aí, a todo vapor, está sempre em transformação. E a Leila só tende a vir fazer com que o nosso crescimento seja maior no sentido de cultura, no sentido de aprendizado, no sentido de compartilhar as experiências dela conosco. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você.